Após 30 anos, Miriam Hills revela o motivo do fim do casamento com Roberto Carlos e o que diz surpreende a todos. A atriz Miriam Hills concedeu uma entrevista para o canal de Antônia Fontenelle, onde ela revelou o verdadeiro motivo que fez ela pedir o divórcio e se separar de Roberto Carlos. A separação aconteceu no ano de 1989. Atualmente com 60 anos de idade, Miriam revelou que Roberto Carlos havia feito uma vasectomia, que é aquele procedimento para não ter filhos, e ele guardava em segredo. E ela acabou descobrindo e terminou o casamento com ele, pois ela tinha o sonho de ter filhos. Miriam contou assim com essas palavras. Ele fez vasectomia e eu queria ter filhos. Ser mãe, aí eu soube que ele tinha feito vasectomia e ele não me contava. Ele não sabia que eu sabia, mas ele não me contava. Não foi fácil separar, eu separei sofrendo, amando. Ele me amando e eu amando ele. Não separei porque eu não gostava dele mais. Separei amando. Por fim, ela falou que nunca amou alguém como amou ele. Ela disse assim. Os anos passaram, eu tive os meus filhos. Respeito muito os pais dos meus filhos. Tenho carinho e admiração. Mas nenhum deles foi o amor da minha vida. Desabafou Miriam Rios. Entrei? Espeito muito.